E voltamos! Acabou, Kiolau! Voltamos com mais... Total War Faraó! Bom, ahn... Temos que continuar a destruição, não é, pessoas? Eu vou continuar aqui pela região de Ebla. Vou acabar com ela. Depois eu vou subir pra Halab, pra cidade aqui. E vou destruir pra pegar esse bônus aqui, ó. Suprimento de guerra. Vamos lá. Vamos lá, destruir Ebla. Dois territórios com uma cajadada só. Meu exército invencível. Será que eu vou ter dificuldade aqui? Será que eu vou apanhar? Pros meus inimigos? Vitória Cadmena? Será que o inimigo me ataca no campo de batalha ou ele vai ficar com medo? Eu acho que ele nunca vai me atacar direito, né? Eu vou ter que eu quebrar ele. Vamos lá, galera. E vamos lá! Vamos vir direto pra cá com os nossos exércitos. Nossos machadeiros. Nossos machadeiros. Vem pra cá. Nossos carros de boi. Vamos charjar aqui, né? Vamos deixar esses caras meio quietos aqui um pouco. Olha, galera. Nossos carros de boi. O ruim dos carros de boi é que eles são extremamente lentos, né? Vamos atacar aqui. O ruim dos carros de boi é que a gente só vai ficar lento pra caramba. Eles não chegam rápido nos inimigos. Beleza, atropela aqui. Ou não, né? Corre pra cá pra não morrer. Nossa carruagem meio que agarrou ali. Agarrou aqui a chariote. Vamos vir pra cá. Vamos pegar esses caras aqui. Eles estão bem no cantinho do mapa, coitado. Vamos lá, meus carros de boi. Olha isso, cara. Olha isso, os inimigos. Eles estão no cantinho do mapa. Já era pra eles aqui. Os carros de boi vão atropelar todo mundo aqui e vai matar tudo. Vamos meter tiro aqui. Aqui não dá pra pegar todo mundo, né? Vamos usar os carros de boi aqui. Vai todo mundo fugir aqui. Não tem mais o que fazer. Olha isso, cara. A gente cercou. Ah, humilhação, cara. Humilhação total. Vamos lá. Vamos lá. Taca fogo aqui nesse lugar aqui. Taca fogo aqui nessa unidade inimiga aqui de arqueiros. Vai queimar o matinho que eles estão. Beleza. Taca fogo ali. Faz a formação da boa aqui. Taca fogo aqui agora. Aqui vai queimar. Não precisa mais se preocupar. Os matos vão tudo queimar aqui. Vem pra cá. Agora não precisa mais queimar nada não. Acho que já queimamos o suficiente. E olha lá, os buffa os outros aqui. Ué, é nele mesmo esse buff? Não sabia. Vamos andar as carruagens aqui. Os caras vão tudo morrer ali. Vamos lá. Vem pra cá vocês. E esses aqui vão entrar aqui. Enquanto esses aqui lutam aqui, eu entro ali. Ataca aqui. Eu tinha me esquecido desses inimigos. Vamos ver se dá pra matar a maioria aqui. Acredito que não dê pra matar a maioria. Vamos lá. Usa a carruagem aqui. Usa os carros de boi aqui. Nossa senhora, atropelo. É os carros de boi, cara. Os carros de boi, cara. Atropela aqui agora. Vamos entrar aqui com os machadeiros agora. Por que que meus arqueiros ficaram tudo torto? Eu nunca entendo isso. Nunca vai entrar na minha cabeça. Nunca vai entrar na minha cabeça. Meus arqueiros, tudo torto. Tudo fora do lugar aqui. Aqui eu ganhei. Aqui eu matei todo mundo. Acabou. Ninguém pode nos derrubar. Ninguém pode nos derrubar. Ninguém pode nos derrubar. Ninguém pode nos derrubar. Vem pra cá você. Aqui eu ganhei também. Um dos generais inimigos se jogou pra morte aqui. Nossos espadachinhos e nossos escaramuçadores estão batendo tudo. Não sobrou absolutamente nada aqui. Vem pra cá você. Ah, é. Acabou. O inimigo foi burro. Ele saiu de dentro da cidade pra enfrentar a gente e se ferrou, cara. Eu nunca vi uma coisa louca dessa. Olha os caras matando todo mundo com a flecha aqui. Não vai sobrar nada aqui, doido. Chega. Vamos vir pra cá. Sai daqui, Yolau. Vamos finalizar esses caras aqui. Olha isso, cara. Não sobra nada. Olha o tanto de kill. Quando a flechada voa. Os bois já mataram o suficiente aqui. Vamos só passar. Ganhamos em todos os lados. Adeus, perninha. Cara, é muita kill. Será que a gente vai arrumar um exército à altura? Vamos devastar. Dá pra recrutar umas unidades nativas agora. Vamos vir aqui. Olha só. As agaieiros, sabunajib. Isso aqui eu roubei, né? Esses lanceiros sabunajib eu roubei. Eu vou ficar fazendo outposts aqui. Vou ficar fazendo entrepostos aqui. No próximo turno, é claro. Vamos vir aqui nesse cara aqui. Eu acho que eu vou mandar embora esses caras aqui. Vou recrutar uns lanceiros sabunajib. Pronto. Agora todo o meu exército é bom. Antes ele era todo ruim. Agora ele é bom. Lanceiro, cananita. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Eu vou mandar embora esse lanceiro e tita aqui. Cananita é melhor. Eu falo e você escuta. Pronto. Escudeiro, cananita, veterano é melhor. Eu acho que esse exército aqui, ele tá nos conforme. Eu vou ficar construindo entrepostos, galera. Porque tem aqui uma parada. Ambições, né? Proeza de governo, né? Se eu fizer 20 entrepostos, eu ganho 20 pontos de vitória, né? Então vamos tentar. Lembrando que o inimigo pode destruir a qualquer momento. O nosso entreposto, né? Aí é complicado. Alcance o estado civilizatório de colapso. A gente tem que fazer isso. Tá quase lá. Já, já é colapso. Não dá pra andar aqui. A gente vai destruir a Ansyra. Eu acho que destruir a Ansyra é uma besteira sem tamanho. Eu acho que o certo seria... Eu tenho que destruir as regiões aqui de baixo, né? Eu vou descer aqui por onde... Eu vou destruir a região do... Do Íris Sul. Que é essa região aqui. Deixa eu ver. Eu acho que o certo... Mão de obra acampado. Eu preciso de mão de obra, cara. Eu preciso pegar a mão de obra com esse exército aqui desse cara aqui. Eu preciso. Eu não tenho o que fazer. Não, acho que eu não vou pegar, não. Não, não, não. Acho que eu consigo passar direto. Eu acho que eu consigo passar direto e vim cá pra baixo. Numa... Não. Aqui tem... Aqui tem comida. Eu vou vim direto pra cá. Bom, vamos... Dá pra avançar aqui? Não, não dá. Vamos passar o turno só. Vamos lá. Olha só. Esse cara é meu aliado. Ah, esse povo do mar aqui. Ele tá... Ele tá tendo a ajuda da minha guarnição, cara. Que interessante. Eu vou ajudar um povo do mar a atacar o inimigo. Olha. Eu vou ajudar. Vamos lá. Batalha automática. Aquele entreposto que eu deixei ali ajudou um aleatório, cara. Olha que interessante. Eu não sabia. Olha lá. Civilização está em perigo. Já, já ela entra em colapso. Tem exércitos inimigos aqui em Ansyra. Eu vou ignorá-los. Vamos apenas descer e ir atrás do que é nosso. Vou ruxar. Pronto. Dá aquela ruxada bonita. Iolau. Ou Ioleas. Halab tem uma guarnição pequena. Eu acho que eu peito toda a guarnição de Halab. Vamos lá. Eu vou acabar com esses inimigos aqui. Se tiver. Pronto. O negócio é não ter medo. Quer dizer... Tamuz. Guarnição. Olha. Eu acho que eu não tenho medo, galera. Eu vim aqui. Eu posso roubar uns carinhas aqui. Não vou roubar agora. Na hora da batalha eu vou roubar uns arqueiros sírios. Ou não vale a pena. Eu acho que eu vou só matar todo mundo. Não vale a pena roubar nada não. Vamos lá. Eu vou ficar lutando... Eu vou lutar com esse cara aqui sem pena. Depois eu vou ativar o Shenzung Hoa para ganhar o bônus de espólios. Eles vão ter um nível adicional. Acredito que... Acredito que eles vão ter nível 6. Já estão nível 6, né? Mas o Shenzung Hoa vai ajudar. Vamos lá. O cara quer paz comigo? Será? Vamos fazer, vai. O inimigo não nos atacou. Que interessante. Que interessante. No próximo turno vai te ouvir a torre de cerco. Eu estou esperando. Eu não vou atacar agora, não. Entreposto danificado em Ratuxa. Com certa. Entreposto em Ancyra. Upgrade. Melhoria de Horda. Agora não. Vamos destruir essa cidade. Vamos pegar um bônus aqui. É claro. E vamos destruir essa cidade aqui. Mano, 3 entrepostos vão ajudar. Olha isso. 3 entrepostos na batalha. É nossa. Toda a comida é nossa também. Acho que uma das melhores coisas que eu fiz foi dividir o exército para cada um saquear uma região do mundo, né? Embora não seja toda hora que dá para você conseguir recurso. Deixa eu ver. Munição. Não quero munição. Pegar isso aqui. Mais recurso por devastação. Esse exército aqui precisa de mão de obra. Quer dizer, eu já tenho mão de obra para fazer minhas coisas, né? Eu preciso vir para cá agora para essa região. Ih, a região está destruída aqui. Eu já não vou conseguir saquear porque está destruída. Interessante. Acho que seria a hora de ir embora daqui, na moral. Ou vir para cá. Para essa região aqui. Acho que seria uma boa vir para cá, né? Ok, vamos pensar. Eu vou passar o turno de novo. Ó, eu já tenho aqui com o Yolau 80 de recurso aqui. Eu não vou conseguir gastar esse recurso aqui. Eu não tenho iminência suficiente. Eu vou ter, eventualmente. Vamos lá. Eles vão me atacar, provavelmente. Deixa eu ver o tempo que eles vão durar aqui. Eles vão durar dois turnos. Deixa eu ver. Eu vou com três torres de cerco, vai. Pronto para dar? Ó, o cara querendo paz. Eu vou fazer paz porque esse cara é um babaca. E ele vai ficar conquistando toda hora esse território. Não. Você não. Você eu vou matar. Vamos lá. Eu acho que eu posso auto-resolver essa batalha. Vitória a Kadimena. E aí eu posso devastar a cidade para encher minha vida. Vamos lá. Não é. Não é um problema. Ah, eu troquei a arma do Yolau. Voltei com a espada dele. Vamos ver como é que foi a nossa vida. Nossa vida ficou baixíssima. Vamos vir aqui. Ah, não dá para devastar e matar ainda. Precisa de 115. Tá de sacanagem, né? Tá bom. Não tem problema. Eu vou me recuperar. Eu vou encher a vida inteira. Olha isso. Nós não temos problema. Ah, deixa eu ver como é que tá aqui. 38 e 60. Vamos construir um entreposto aqui. Aqui eles estão. Pronto. Vamos colocar um monte de entreposto em todos os lugares que a gente conseguir. aqui. 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 Até a gente recuperar nossa vida. Pirate Raider. Ratuzza. Olha isso, cara. O Irsu tomou essa região para ele aqui. E o jogo fica me mandando conquistar. Eu tomei que sendo forçado a conquistar tudo, né? Não sei se vale a pena. Eu queria expulsar o Irsu daqui. É um oponente que eu não quero que fique aqui. Eu não preciso de comida. Vamos lá, próximo. Vamos primeiro dar um upgrade nas nossas tropas. Vamos primeiro dar um upgrade nas tropas aqui. Ah, deixa eu ver. Habilidade com arco. Isso aqui tem que tá nível máximo, nível 5. Pra eu poder dar um upgrade nas tropas do jeito certo, né? Deixa eu ver. Prédio de unidade. Lanceiro. Perfeito. Já tá... Tá indo no caminho. Não, peraí. Não. Não, 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 não. Vou construir isso aqui. Manutenção é melhor. Agora que eu me liguei, manutenção é mil vezes melhor. Deixa eu ver um negócio. Moral. 160, 38. Olha, são os mesmos arqueiros. Por que eu recrutaria novos, hein? Pensando. Vamos continuar com o que a gente tem aqui. Não vou trocar, não. Não vou trocar nenhuma unidade aqui. 190 é... Nossa. Definitivamente o... Vou mandar embora. Pronto. Arqueiro sírio. Vamos lá. Emboscada revelada? Como assim? Ah, esse cara aqui tá fazendo merda aqui. Pirating for profit. O cara ali fazendo emboscada no vento ali. Ready to go. Ah, vamos vir direto pra cá. Eu vou destruir essa região. Eu vou fazer dois entrepostos nela. Aí eu... Aí o Irsu nunca mais vai conseguir lucrar com essa região aqui. Found me. Good job. Eu enchi... Eu enchi minha vida praticamente toda. Vamos lá. Ah, vamos lá. Eu sou um Sackler. Caçada. Sempre ativa a caçada. O inimigo que tentar povoar essa região vai sofrer desgaste. Pronto. Essa região é minha. Acabou. Emar tem item pra gente pegar, não tem? Motion is life. Vamos ver se a gente consegue pegar uns itens em Emar. Eu acho que a gente já vai completar a quest aqui de... De campista nômade. E vai ganhar um XP bom. E a civilização vai entrar em colapso já já. Vai ficar tudo cinza, galera. Falta pouco. Se eu destruir Emar... Eu tenho quase certeza. Eu tenho quase certeza. No que eu destruir essa cidade aqui... Ela entra em colapso. Who else? Civilização em colapso? Tá em colapso, não tá? Olha lá. Alcançamos o estado de colapso. Tá tudo cinza, galera. Ficou tudo cinza. Vamos vir aqui. Vamos começar atacando o exército desse cara aqui. Já declara guerra aqui. Ao invés de atacar a cidade de uma vez... A gente ataca o exército do cara aqui. Vamos lá. Vamos acabar com ele logo. Pronto. Sério que eu vou perder vida, cara? Não. Não quero perder vida, não. Vamos lá. E vamos lá. Rápido, 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 rápido. Vocês vêm pra cá. Estamos chegando no Egito, né? Dá pra ver a mudança de terreno, de vegetação. Já, já a gente chega no Egito. E destrói todo mundo. Vamos ficar tranquilos aqui que a gente vai meter flechada nos caras já, já. Beleza do que todo mundo! Uma ótima posição! Vamos lá. Warriors marcham! É tão quente, mesmo eu não posso pegar isso! Eu comecei a batalha no Mormaço, porque no Mormaço definitivamente vai... No Mormaço vai ser muito mais fácil pra nós do que pra eles, né? Vão vir aqui... Vão mandar nossas carruagens pra cá... Nossos carros de boa e tudo pra cá... Nossa Senhora! Toma, cavalinho! Toma, arqueiros, inimigos! Aqui a gente já pegou aqui, né? Já era aqui. Nossa, cara! Os machadeiros são... Olha isso, cara! Os machadeiros são uma maré de morte! Não tem o que fazer! Não tem o que fazer aqui! Os machadeiros só matam todo mundo! A carruagem já botou todo mundo pra correr! Os carros de boa e atropelaram todo mundo aqui! Não tem mais o que fazer! Vamos lá! Olha o general inimigo sendo atropelado aqui! Os nossos arqueiros estão matando todo mundo aqui! Enquanto nossas carruagens estão perdendo vida! Vai acabar rapidinho aqui! Nossa Senhora! Acabou aqui, ó! Mano! É o exército... Acabou! O general inimigo vai tudo morrer aqui agora! Nós não podemos ser derrotados! A vitória é nossa! Por que o jogo... O jogo fala que a gente vai perder unidade se a gente luta acaba em segundos a batalha? Isso é o Widing Feroz! Não faz sentido nenhum isso! Vamos ver aqui! Atropela! Atropela! Pronto! Acabou! Pegar pela frente aqui esse cara... Morreu! Beleza! Vai levantar, vai tomar um atropelo de novo... Acabou! Toma! Toma! Olha esse escudo! O escudo dele é bem maneiro! Mas eu não vou ganhar, óbvio, né? Beleza! Acabei com o inimigo aqui! Vamos pegar o bônus aqui! Pronto! Pegamos a bênção de Uziu! Nível 3! Será que é melhor trocar de deus? Deixa eu ver aqui! O Yolanda é devoto de Uziu! Tem um outro deus aqui! Mais reposição... Desabilita a reposição do inimigo! Eu ganho investida... O Uziu me dá o quê? Ataque corpo a corpo, moral... Ah, o Uziu é pro começo do jogo, né? E esse aqui? Menos moral pros inimigos! O inimigo não pode bater em retirada! Tempo de resistência a cerco diminui... Rapaz! Esse aqui, esse deus é bom! Será que vale a pena trocar? Vamos trocar esse deus aqui! Vamos venerar Larum! Eu vou perder moral, é claro! Mas diminui o tempo de cerco dos inimigos! Vamos trocar! Vai levar um turno pros prédios todos mudarem... Ah, eu vou ficar desmoralizado, né? Não tem problema! Ah, não tem problema! Eu vou ficar desmoralizado, é claro! Mas não tem problema! Eu acho que leva um turno pra gente conseguir... Colocar o general e todo mundo... E todo mundo nos lugares... Eu acho que vai chover, revolta! Conforme a minha influência vai subindo... Com os templos que eu coloquei, insulares... Ah, já trocou pra Larum aqui... A deidade aqui, ó... Moral, XP de batalha... Menos moral pros inimigos! Eu venho pra você! Parabéns, Canaanite! Eu poderia fazer um exército novo, né? Com dominação... Mas não sei se vale a pena... Será que vale a pena? Vitória acirrada... Eu vou perder uma carruagem... Jogo... Esse jogo é palhaço demais, né, cara? Vamos ver aqui... Quem eu posso subornar aqui pra não dar merda? Me dá esse sabunajib aqui, guerreiro... Ah... Me dá essa unidade aqui... Me dá essa daqui... Pronto! Não tem mais unidade do seu lado... Aqui vai... Tá dando vitória acirrada, mas é... É ridículo! Eu roubei o sabunajib... Vamos lá, vamos lutar! Toma! Toma! Nojento! Quebra tudo! Palhaçada! Isso aqui é uma fortaleza murag? Não tem como eu me juntar à guarnição, né? Teria como repousar aqui, mas não a... É... Eu tô muito fraco... Quer dizer, não é que eu tô fraco... Eu tô... Eu tô cheio, né? Agora que eu percebi... Vamos lá, próximo turno a gente vai vir aqui... Vai construir isso aqui, isso aqui... E a civilização já tá no colapso... Por que que não conta como colapso, hein? Não é esquisito um negócio desse? É bem esquisito, né? Deixa eu vir aqui no Yolau... Eu tenho que trocar esse prédio aqui, ó... Tem que tá na atitude de acampar pra fazer o ídolo de Larum, né? Eu vou fazer isso, eu vou ganhar 600 de graça de uma vez, vamos lá... Ó, o cara tacou meu entreposto aqui... Safado... Beleza, é seu então... É bandido, né? É um... É uma revolta isso, cara... Ah lá, conseguimos chegar no colapso aqui... Arauto do colapso... Um forte grupo de soldados tá disponível no recrutamento daqui a pouco... Vamos vim aqui... Vamos construir o templo de Uzil... Quer dizer... O templo do novo deus do Larum... Pronto... Cadê o outro exército aqui? Vamos vim aqui... Vamos vim aqui... Vamos construir mais entrepostos... Quanto mais entrepostos, melhor... Quando o meu inimigo for dominar a região dali de cima... Ele vai ter que lidar com o fato de que tem... Um monte de inimigos no território dele... Ele tá ferrado... Vamos ver os soldados que liberou aqui... Pra recrutar... Ó, aqui... Olha isso... São Egeus... Tudo Tier 3 e 4... Interessante... Quer dizer... Tem uns que são nível baixo, né? Caçador Shirdana... Espada... Espada... Palácio... Caramba... Os caras bem fortinhos... Dá pra recrutar um exército inteiro do nada... Se eu quiser fazer um novo exército... Eu posso simplesmente fazer um do zero aqui... Ó... Ó... Pugar... Pugar... Pronto... Vamos melhorar aqui... Deixa eu ver quanto tempo falta pra terminar a missão aqui... 15 de 20... Construir e manter, né? Vamos lá... Aê... Vamos devotar o Iolausa a esse novo deus aqui... Pronto... 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 Vamos lá... Atitude caçada... Devasta aqui... Faz um povoado novo... Aqui... Vou ter que destruir a guarnição desse cara... Primeiro... Se eu não destruir a guarnição primeiro... Vai... Demorar um tempinho pra eu lutar contra ele... Olha que legal, mano... O tempo de cerco diminui em um turno só... Em um turno só... Eu posso fazer todas as armas de cerco... Aí eu invado... Cara, isso aqui é muito bom... Isso é bom pra minha facção... A minha facção não tem... Recursos... Ah... Vastos... Ah... Vamos lá... Eu estou aqui... Pra cá, pra baixo... É... Bronze... Madeira... Vamos pegar... Eu vou fazer eles... Não dá pra dar upgrade em nada, né? Acho que até daria... Vamo passar... Ah... Paz com alguém... We bow no more... Ema... Rapaz... Vou fazer paz com ninguém... Eu vou sair descendo... Eu vou arregaçar... Eu estou com 43 pontos de 60... Eu acho que nesse episódio... A gente termina a pequena vitória, galera... Tenho quase certeza... Ah... De 15, de 20 entrepostos... Talvez... Vamo lá... Não vou fazer paz... Temos que destruir Ema... Temos que capturar... Temos que capturar... Olha... Ah... Vamo pegar esse daqui do meio... E destruir... Que é mais fácil... É mais... Easy, né? Vamo vir aqui... Vamo tomar essa região aqui... Pegar o bronze pra gente... Eu vou felizmente terá você... Dê-me a sua bronze, cara... Ó... Olha isso, mano... Atitude de acampar... Que legal que dá pra acampar agora... No meio da... Assim que a gente acaba a treta, né? Ah... Vamo pegar... Espadachins... Agora eu vou ter espadachins... Vou poder mandar embora... Algumas unidades aqui... Acho que eu vou poder mandar embora... Essa carruagem de merda... Vou poder mandar embora alguns sabunajib... E aí eu vou poder recrutar uns espadachins... Acho que eu vou mandar embora... Meus machadeiros... Shirdana... Vou recrutar... Não, não tenho machadeiro sabunajib... Pra substituir... Upgrade... Peraí... O que que tem aqui? Tem alguma coisa pra dar upgrade aqui... Que eu não tô vendo... Ah, aqui... Deixa eu ver o negócio aqui nos entrepostos... Ah... 16 de 20... Eu realmente vou demorar um tempinho... Pra zerar a campanha... Por causa do tempo de construção do entreposto... Aqui é nosso... Aqui acabou... A perna do cara... Caiu a perna do cara, né? Caiu sua perna, né? Trouxa... Cura todo mundo... Devasta... De novo... Já faz o entreposto aqui... Pronto... Vamos brigar com esse cara aqui... Tá ferrado... Esse cara tá ferrado... Vamos lá... Vamos pegar ele... Mas a guarnição... Acabou... Vitória acirrada... Eu não quero perder vida... Vamos lutar... Eu não quero perder HP... Caramba... Só pra... Só pra ferrar a gente... Só pra ferrar a gente... Meter uma chuva aqui... Complicado, né? Só pra ferrar nós aqui... Meter uma chuva aqui... Vamos lá... Vamos lá... Peraí... Dá pra acabar com os caras aqui no caminho... Mas essa chuva acabou com a gente... Essa chuva... Essa chuva não é legal não... Eu vou usar os carros de boi aqui pra matar... Vamos lá... Vem pra cá você... Vem pra cá você... Tem uma poça de lama aqui... Caramba... Dois exércitos... Beleza... Esses caras aqui... Acabem com esse exército aqui... Enquanto esses carros de boi... Charjam juntamente aqui... Vem pra cá... Charjam juntamente... Oh... 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 Caramba... Os caras voando... Grace... Beleza... O cara deu um debuff na gente aqui... Aparece mim, warriors... Vamos voltar aqui... Vem pra cá... Ah... Eu acho que não... Vira pra cá, vai... Não vou tretar com esse maluco subindo aqui não... Ele é fraco. Eu vou usar essa carruagem aqui do outro lado porque a gente agarrou aqui na lama aqui. O lama é um problema. Vamos correr direto pra cá. Quando a gente ficar aqui no lugar certinho, eu vou charjar o inimigo aqui. Enquanto eu tô tacando lança aqui com esses caras. Tá matando todo mundo aqui no fogo cruzado, game. Eita, deu uma travadinha. Volta ao normal. Volta ao normal. Jogo nojento. Vamos vir aqui. Ai, jogo. Essa chuva. A chuva vai travar. A chuva. Porra de chuva do caralho. Irmão. Vamos lá. Aconteceu. Olha isso, cara. Ai, cara. Beleza, jogo. Trava então. Uma porra. O jogo gosta de dar as travadas, cara. Beleza. Nossos carinhas aqui tecnicamente ganharam, mas... Mas pegaram nossos malucos aqui. Atropela aqui com os carros de boi. Pronto, atropela aqui. Acabou. Eu acho. Aqui a gente ganhou do inimigo aqui. Charge aqui. sem pena. Sem pena. Beleza. Charge esse maluco aqui sem pena. Acabou. Vamos vir aqui com as carruagens. Olha essa merda. Caraca, nossos machadeiros estão tudo correndo aqui, cara. A gente foi pego... A gente foi pego sem poder se defender aqui. Eu voltei pra ajudar o cara ali com as carruagens. O cara acabou matando a gente. Vamos lá. Tronto, carruagem nas costas aqui. Beleza, acabou aqui. Corre pra cá, ignora esses caras aqui. Vai todo mundo correr. A gente arma aqui o exército. Não pode ficar parado com os carros de boi. Anda nojento carro de boi desgraçado. Beleza, atropela. Uma carruagem nossa deu... Ficou parada sem motivo ali. Beleza, a gente tá pegando os inimigos aqui. É esse cara aqui fugido de medo. Por quê? Os carros de boi agarraram aqui pessoalmente, hein? Meu, olha essa merda. Não tem nem lama aqui, cara. Tá agarrado. O que é a batalha? Carrientos, rodam. Não tem nem lama aqui. O negócio agarrou, cara. Teria sido melhor auto-resolver esse aqui, cara. Carrientos, rodam. Aqui eu sou. Grande posição. Cacete. Agora. Não tem nem uma casa. Tomara que nossos arqueiros não matem nossos carros de boi. Não, senão estamos ferrados aqui. Pronto. Tamo matando aqui todo mundo com os arqueiros aqui. Botamos pra correr. Acho que acabou aqui. A gente apanhou. Maluco? Acabou, irmão. Caramba, cortou meu peito. O jogo falou que era incontestável. Beleza. No próximo turno... Vamos fazer um cerco aqui, né? No próximo turno a gente só invade. Olha que maravilha, cara. Um monte de escadinha e a gente invadindo tudo. Em um turno só, esse cara tá ferrado. I'm waiting. I'm waiting. Eu acho que ele vai simplesmente morrer... Ele vai ter... Ele vai morrer de atrition, né? Ele vai morrer de atrito. Por que eu tava parado mesmo com esse cara aqui? Ah, tô construindo coisas. Deixa eu ver. Vamos passar. Olha o que o cara quer de mim. Toda a minha pedra... Sai fora. Facção destruída. Clã Teresh. É que o é... Caramba. Meus irmãozinhos do mar, tudo morrendo. Vamos lá. Local de posto vazio. Vamos fazer aqui. Vamos fazer um outpost aqui. Life is not fair. Complicado, né? Vamos fazer mais um aqui. Eu tô empando de nível. Isso é bom. Vamos pegar isso aqui. Menos manutenção. Tira esse negócio da cobra. Pronto. Muito melhor esse aqui. Missa. Será que eu consigo destruir essa região? Eu tô com 43,60. Já já eu tô terminando aqui de fazer os campistas nômades. Faltam só dois... Dois lugares. Toda a vida do nosso exército já encheu. Eles já estão morrendo de atrition. Beleza. GG. É nosso. Morra. Caramba. Preciso de cada vez mais recurso, cara. Vamos devastar. Vamos lá. O que a gente ganhou aqui? Olha só. Panolha de bronze. Era justamente o que eu precisava. Escudo de couro de vaca. Escudo de bronze pesado. O meu escudo dá o quê? O meu escudo de bronze. Escudo de couro de vaca dá armadura e causa medo. Isso é bom. Espada. Massa primitiva. Clava de saque. Não tem nenhuma espada melhor, não, é? Não tem nenhuma espada, não. Agora que eu tô vendo. Concede superioridade numérica pra unidade de horda. Não sei se é bom, não. Espólio. Bolsa de couro grande. Será que é bom ter munição? Vamos pegar munição, vai. Quanto mais munição pros arqueiros, melhor. Pelo menos é o que eu acho. Eyes open always. Eyes open always. Will they have nice bonfires? Vamos pegar o bônus aqui com o Larum no próximo turno. Entrepostos aqui em Emar. Bota nível 2. Entrepostos em Ratusha. Pronto. Bota tudo nível 2. Já já os caras não vão dar conta de destruir nenhum entreposto meu. Eu vou poder roubar as unidades deles e defender. Vamos passar. Civilização em perigo. Meu irmão, o perigo da civilização sou eu. Em seu nome, nossos inimigos são Ash. Eu não sei se Katna é uma região que seria bom de destruir. Teshube da pedra. Katna da madeira. Emar é a facção que... Eu tenho que destruir Emar? Eu tenho que destruir. Vamos vir aqui. Vamos destruir Teshube e depois a gente destrói a capital deles ali. Eu vou atropelar. Eu vou atropelar, meu irmão. Não vou nem brigar com a tua guarnição ali, trouxa. Eu poderia criar um exército aqui, né? Deixa eu ver. Custa o quê? Vamos criar um. Beleza. Criamos um exército. Olha só. Seja, pirata. Adventure seeker. Wine drinker. Uns piratinhas do mar. Tudo rabiru. Caramba. Tudo exército de rabiru, cara. Não dá pra fazer nada aqui. Venture onwards. Blades and torts is ready. Vamos vir aqui. Emar, dá upgrade. Tudo exército de rabiru, velho. Aí é foda. 43 de 60. Já já a gente termina a quest e finaliza aqui, eu acho. Ahn, vamos lá. Eu acho porque... Vai que o inimigo toma pra ele o povoado e eu não consigo finalizar, né? Tem essa questão também. O inimigo pode tomar pra ele o povoado. Ele pode destruir meus entrepostos e eu não conseguir dominar o lugar. Vamos lá. Faz um aqui. Pronto. Próximo turno eu vou destruir esse lugar aqui. Vamos ativar o Shenzung Hall rápido. Aê! Destruímos tudo, hein? Nós colapsamos. Todo o mundo civilizado. Está lá os egípcios correndo. Caramba, tacando fogo em tudo. Foi bem isso mesmo a campanha, né? O foda da campanha de horda é que, né? Não tem como ver o mapa mudando de cor por causa da gente. Aqui está branco, né? Fui eu. Aqui fui eu. Aqui fui eu. Aqui fui eu. Aqui fui eu. No meio que não tem como ver, né? Infelizmente. Continuar aqui. Concluímos a nossa pequena vitória com 60 pontos. De 60 para 100 levaria um tempinho, né? Eu acho que... 4, 1, 4, 6... Daria... Não seria tão demorado quanto parece. Mas é aquilo, né? Eu só vou continuar essa campanha do Yolaus. Até uma grande vitória. Se vocês realmente tiverem a fim. Porque... Não vale a pena. Tem uma parada no Total War Faraó. Que eu não gostei muito. Que é a questão das vitórias, né? Por exemplo. A pequena vitória é rápida. Se tu fizer tudo direito, né? A grande vitória é ok. A vitória definitiva... É chata. Não tem por que pegar. É muito chato, entendeu? Sei lá. Não fizemos nenhum caos no Egito. Daria pra pegar a vitória completa tranquilo. Se a gente devastasse o Egito. Mas... Vamos ficar por aqui mesmo, né? Cadê o Yolaus? Foram os entrepostos que garantiram a nossa vitória. E é isso que eu mais gosto nessa campanha aqui. Eu não vou mostrar os entrepostos aqui, não. Vamos lá. Vamos finalizar com uma batalha em Alala. Caramba, dá pra correr muito aqui. Vamos vir aqui. Vamos direto pra Alala. Piratando para divertir e profissional. Pega os bônus aqui. Eu perdoe por essa aventura nunca acabar. Eu não posso esperar. Olha o tanto que a gente corre aqui. O que agora? A gente corre demais aqui. Alala não tem reforços. A gente só vai devastar ela. Mete upgrade aqui. Esses frígios aqui não conseguem tomar os nossos entrepostos, né? São extremamente fracos. Vamos lá. Vamos passar aqui o turno. Sem acordo com você, trouxa. Será que o exército de Rabiru consegue destruir essa cidade aqui? Rapaz, não consegue não. Vamos lá. Eu posso fazer isso todo ano. Eu posso fazer isso todo ano. Olhos abertos sempre. Vamos tomar a cidade. Acabar primeiro, perguntas depois. É nossa. A cidade de Alala. Não completamos a missão. Ah, os Zemar ainda existem. Ainda tem cidade deles em algum lugar. Em algum lugar por aí. Quer dizer... Que estranho. Que estranho. A região deles está aqui ainda, né? Ah, beleza. Bom, galera. Bom. Eu vou encerrar por aqui. A gente se vê no próximo episódio de Total War. Faraó? Nós já jogamos com pelo menos uma facção de cada canto do mundo, né? Então, provavelmente, no próximo episódio, eu vou estar trazendo... Uma facção egípcia. Ou vou estar jogando com outra facção dos povos do mar. É isso. Fui. Fui.